A tarde de quarta-feira na escola Comendador Cortês, no bairro Igarassu, foi de oficina com mães de alunos. Uma oficina diferente, de pães. A parceria é da Fundação Raul Furtado Bacelar, que levou até a escola o projeto que qualifica as mulheres para uma alternativa a mais na hora do preparo do lanche das crianças. O objetivo de um curso desse é desenvolver, vamos dizer, uma culinária, onde essas pessoas possam, com o aprendizado, com a massa básica, com o produto que não é caro, possam desenvolver em casa e que possam vender em casa, numa lanchonete. Então daqui a gente vai fazer vários tipos de uma massa só, se faz vários tipos de pães. Desde aqueles pães que vocês encontram nas lanchonetes, como pão que não custa nada fazer para as crianças, ou trazer o lanche para a escola, em vez de fazer essas crianças trazendo alimentos, vamos dizer, industrializados para a escola, biscoito, aquele problema de saúde todo. Então as pessoas têm que se sensibilizar que hoje o que se faz com prazer, com amor, com produtos mais naturais, é o que está, vamos dizer, valorizando, resgatando, vamos dizer, a saúde desses futuros brasileirinhos. Uma massa básica que serve para fazer vários lanches e que não pese tanto na hora de produzir o alimento. Iniciativa que se depender das mães que estiveram participando da oficina, tem tudo para dar certo. Eu adorei participar da panificação aqui com todas as mães, está sendo maravilhoso. Espero que aconteça mais vezes, não só de pães, mas como outros cursos que vêm acontecer aqui na escola. Obrigada. Obrigada.